Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream, divulgação científica do que é academicamente relevante para a economia. Muito bom poder estar aqui com vocês. E hoje iremos entrevistar Felipe Salto, diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o orçamento de 2021, teto de gastos, ajuste fiscal, etc. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é importante para nós na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, que é um órgão que tem quatro anos e meio, poder discutir com todos os públicos e motivar um pouco a que as pessoas pensem sobre essas questões fundamentais ligadas ao orçamento, às contas públicas, que no fundo se trata de como financiar a educação, a saúde, as seguranças, as políticas públicas em geral. Queria começar com uma pergunta sobre o relatório de acompanhamento fiscal de abril do IFE, do qual o senhor é diretor, como a gente acabou de dizer. Ele aponta que o orçamento aprovado para 2021 não vai cumprir o teto de gastos. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre isso? Pois é, essa foi uma discussão importante neste ano, especificamente, porque o processo orçamentário é composto de algumas etapas. E é uma liturgia, digamos assim, que está prevista na Constituição. O envio pelo Poder Executivo da proposta de orçamento, chamado PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, depois a apreciação na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, com senadores, deputados, o relator, etc. Neste ano, as despesas sujeitas ao teto de gastos, uma regra constitucional criada em 2016, elas estavam exatamente iguais ao teto, R$ 1,485,9 bilhões. Então, o que o Congresso fez para conseguir aumentar as chamadas emendas parlamentares? Revisou projeções das despesas obrigatórias. Então, revisou para baixo a despesa previdenciária, o abono salarial, o seguro-desemprego e alguns subsídios. Isso abriu espaço para fixar mais emendas, mas criou um desequilíbrio, um rombo fiscal que só foi corrigido na sanção da lei orçamentária pelo Presidente da República, com os chamados vetos ao orçamento, e também um decreto para bloquear determinadas despesas. Acontece que, tradicionalmente, esse processo de elaboração do relatório do orçamento, na comissão mista do Congresso, sempre acontece sob o acompanhamento da área técnica, econômica e de orçamento do governo. Então, isso foi inusitado, porque o problema só foi estourar em abril, mas, na verdade, já estava acontecendo essa construção dessa saída para aumentar despesas sob os olhos e o acompanhamento do Ministério da Economia. A solução que foi dada, depois que nós apontamos esse problema, inclusive, no relatório de abril, e uma nota técnica também, que nós divulgamos em 29 de março ainda, foi uma solução parcial, porque, na verdade, ela vai resolver o teto no papel, os cortes representam cerca de R$ 29,1 bilhões, e a nossa conta era de que o teto exigiria um corte de cerca de R$ 31,9 bilhões, então ficou próximo, mas o governo acabou preservando uma boa parte dos recursos aumentados no âmbito do Congresso e cortou despesas essenciais, são as chamadas despesas discricionárias do Poder Executivo. Elas ficaram em R$ 74,6 bilhões, o menor patamar da série histórica pelas nossas contas. Isso significa que, como a gente está vendo na imprensa, várias áreas vão começar a reclamar a necessidade de recursos adicionais ao longo do ano, como é o caso do Censo Demográfico, de áreas da educação, como o INEP e outras, o Meio Ambiente, o próprio Ministério das Relações Exteriores. Então, trocou-se o risco de romper o teto pelo risco do que se chama lá fora de shutdown, ou paralisação da máquina pública. Já imaginou uma cidade sem orçamento público? Show me the money! Show me the money! Show me the money! Muito obrigado. Rafael, tem alguma pergunta? Sim, sem dúvida. Aliás, Felipe, o senhor vê similaridades entre as manobras fiscais do governo de Bolsonaro e as pedaladas fiscais que aconteceram lá atrás durante o governo Dilma e parcela do governo Lula? Deixa eu lhe dizer, Rafael, o que a gente precisa ter claro é que a contabilidade criativa que foi adotada principalmente de 2008 até 2014 e uma das medidas foi a chamada pedalada fiscal, esse risco está sempre presente de alguma forma. Veja que agora o governo editou uma mudança na lei de diretrizes orçamentárias para poder não contabilizar na meta de resultado primário, que é receita menos despesas sem considerar o juro da dívida, várias despesas que vão ser realizadas no âmbito do combate à COVID, que são despesas necessárias. O PRONAMP ajuda as empresas, o BEM, que é o benefício emergencial para manutenção de emprego e gastos com saúde. Agora, o mais transparente teria sido modificar a meta de resultado primário mostrando que o déficit vai ser maior, porque, de fato, ele será maior e vai afetar a dívida. Então, o risco da contabilidade criativa ele está presente, é preciso ter um zelo quanto a isso, a Instituição Fiscal Independente acompanha, para e passo, todas essas decisões, esse processo orçamentário e fiscal, e o Tribunal de Contas da União também avalia tudo isso e age, quando necessário, expost, para punir determinadas condutas equivocadas. Ele também recomenda algumas ações que o governo deve ou não fazer, como fez no ano passado, o Tribunal, o TCU, para evitar que a gente incorra novamente em problemas que podem não só prejudicar a contabilidade pública, mas gerar também incerteza, incerteza é risco, e risco afeta todas as variáveis macroeconômicas, a começar pela taxa de câmbio, pelo prêmio de risco precificado nos títulos públicos, não é à toa que nós estamos com uma conjuntura bastante complicada sobre esse aspecto. O custo da dívida voltou a aumentar depois de ter caído por vários anos e o prêmio exigido pelo mercado nos títulos públicos, a depender do prazo, mas a curva a termo de juros teve uma subida nos últimos meses, é um termômetro importante para se acompanhar. Então, a organização das contas públicas e a transparência, isso é um binômio que precisa ser buscado permanentemente pelos governos. Já imaginou uma cidade sem orçamento público? Show me the money! Show me the money! Show me the money! Muito obrigado, Felipe. Um debate que vem desde a criação do teto de gastos, mas ele ficou especialmente intenso, principalmente no ano passado, com toda a questão da pandemia, é a respeito da regra do teto, se ela precisa ser mantida ou modificada. Qual é a sua visão sobre isso? O teto de gastos é uma medida importante. Ele foi relevante para reduzir o custo médio da dívida, ajudou a organizar as expectativas dos agentes econômicos e, de certa forma, reflete algo que é muito salutar no caso brasileiro, da evolução das despesas. É preciso ter uma contenção do gasto público. Agora, a regra provavelmente foi mal calibrada, porque, como nós estamos vendo, todos esses contornos que começam a aparecer no ano passado os gastos precisaram ser realizados por fora do teto, claro que a regra prevê a exclusão dos chamados créditos extraordinários, então foram mais de 524 bilhões de despesas, incluindo o auxílio emergencial de quase 300 bilhões no ano passado, mas a regra, quando a gente projeta os cenários na instituição fiscal independente, na IFE, o que a gente observa é que o risco de rompimento é moderado, mesmo com essas correções que foram feitas no orçamento desse ano e pensando nos próximos anos, o que vai acontecer? Em 2022, o teto é corrigido pela inflação do meio do ano anterior, então para 2022 vai ser a inflação de junho desse ano acumulada em 12 meses, que vai estar em torno de 7,5%, só que as despesas no ano que vem vão crescer pela inflação do fim deste ano de 2021, o que vai gerar um espaço fiscal no teto, dando uma falsa impressão de que o problema fiscal estaria resolvido, esse espaço vai ensejar, inclusive, desejos por aumento de gastos, reajustos salariais em pleno ano eleitoral, então, é preciso ter uma harmonização das regras fiscais, nós temos meta de resultado primário, lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, tem limite para a dívida que até hoje não foi regulamentado, só que as nossas regras não estão sendo suficientes para promover o essencial, que é a sustentabilidade da dívida pública em algum horizonte de tempo, hoje o nosso cenário para a dívida mostra um crescimento contínuo da relação dívida bruta sobre o PIB ao longo dos próximos anos, dos próximos 10 anos, o monitor fiscal do Fundo Monetário Internacional, do FMI, que foi divulgado também agora em abril, mostra uma tendência também de crescimento nas projeções de dívida calculadas pelo fundo para o Brasil, então, o que precisa ser feito? Não necessariamente manter o teto ou jogar fora o teto, podem ser as duas melhores opções, a gente precisa encontrar um caminho do meio em que as regras fiscais realmente reflitam um compromisso político com a responsabilidade fiscal, você pode ter austeridade fiscal por meio do lado da receita, da despesa ou uma combinação dos dois, o importante é que nós vamos precisar em algum horizonte de tempo, a meu ver, quatro ou cinco anos, reverter esse déficit público elevado que já era elevado antes da crise da Covid que se abateu sobre o Brasil em março de 2020, então é uma discussão complexa, esse não é o melhor momento para se discutir mudanças estruturais nas regras fiscais, ainda que a própria PEC emergencial que agora promulgada a emenda 109 à Constituição tem alterado um pouco o teto de gastos, foi criada uma nova regra fiscal que é uma regra que diz que quando a despesa obrigatória, salários, previdência, benefícios sociais, ultrapassar 95% da despesa primária que é aquela que não inclui juros, então gatilhos poderiam ser acionados, só que pelas nossas contas essa regra só vai ser atingida nesse patamar de 95% em 2025, então isso mostra que não vai haver um ajuste adicional ou um instrumento adicional de consolidação fiscal derivado dessa PEC emergencial ou emenda 109 agora que foi promulgada, veja como é complexo então o desafio na verdade é preciso ter uma combinação do commitment do compromisso político com o ajuste fiscal e regras bem calibradas nós temos regras temos uma lei de responsabilidade fiscal que completou agora em maio 21 anos mas isso não tem sido suficiente para produzir uma conduta na política fiscal que seja condizente com a recuperação do crescimento econômico a médio prazo já imaginou uma cidade sem orçamento público show me the money show me the money show me the money muito obrigado pela resposta e ainda dentro do teto na sua visão você acha que o teto vai conseguir sobreviver os seus 10 anos intacto sem ser quebrado ou é inevitável que em algum momento algum governo quebre ele é preciso a gente ter claro que são duas questões importantes nesse cálculo do quanto o teto vai resistir ou não por quanto tempo etc o que a gente faz na instituição fiscal independente é calcular o nível mínimo de despesas discricionárias que são aquelas essenciais para o funcionamento da máquina e observar o quanto a gente vai precisar cortar essas despesas para cumprir o teto quando a gente faz essa projeção então a gente criou uma classificação de risco elevado moderado ou baixo para o teto o risco para o teto nesses próximos anos é moderado mas ele fica alto a partir de 2024 2025 e vale dizer com um nível muito baixo de despesas discricionárias então se o estado conseguir aguentar o país conseguir aguentar isso até 2024 2025 você vai estar próximo do décimo ano da regra que seria 2026 mas a meu ver vai ser preciso fazer uma discussão na linha do que prevê o artigo 108 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição que é onde está escrito o teto o ADCT ele prevê a revisão do indexador do teto no décimo ano talvez isso precise ser feito antes uma discussão como essa claro mantendo o compromisso com a responsabilidade fiscal tentando conceber um plano de médio prazo porque a meu ver o grande pecado cometido não só nesses últimos anos mas já um tempo maior é a falta de capacidade de planejamento do estado nós perdemos essa capacidade e precisa ser retomada agora esses dois aspectos que eu mencionei no início o primeiro é esse de se será possível sustentar um nível baixo de discricionárias para ir cumprindo o teto por mais algum tempo e o segundo é que a própria regra do teto de gastos a ideia dela é uma ideia de redução de despesas em porcentagem do PIB e a gente precisa ver se existe essa disposição política de caminhar nessa direção o fato é que se ela não aparecer se ela não existir o ajuste vai ter que se dar pelo lado da receita para que o resultado primário receita menos despesa possa se recuperar a ponto de produzir as condições de sustentabilidade da dívida em algum prazo razoável de tempo já imaginou uma cidade sem orçamento público ok muito obrigado pela resposta Rafael por favor Felipe a vida brasileira desde o governo imperial sempre girou muito em torno do estado que concede todo tipo de benefício auxílio favor a grupos privados que legitimamente ou não se julgam sempre muito merecedores de algum tipo de ajudinha do governo do ângulo político talvez seja essa a principal razão pela qual se tenha tanta dificuldade de se fazer um ajuste fiscal mas não é apenas isso hoje tem-se também uma dificuldade do ponto de vista jurídico que deriva do excesso de despesas discricionárias portanto o orçamento é muito engessado diante de tantas agruras é possível ainda acreditar em um ajuste fiscal um pouco mais ambicioso pois é quando a gente olha para a experiência dos países que conseguiram vencer digamos assim ultrapassar a armadilha da renda média passar para o grupo dos países ricos desenvolvidos o que a gente observa é que nenhum deles teve a lacidão fiscal a irresponsabilidade fiscal como premissa ao contrário eles tiveram períodos de contas públicas organizadas de sustentabilidade fiscal o que permitiu ter juros mais baixos com juros mais baixos mais investimentos e mais crescimento econômico então de fato o nosso orçamento é muito rígido e é difícil fazer mudanças de um ano para outro o ministro Paulo Guedes chegou a prometer que zeraria o déficit público em um ano e obviamente que isso não era possível mesmo o mais fiscalista dos economistas desde que com atenção aos números fiscais e às especificidades do orçamento brasileiro sabia que isso não tinha condições de ser feito então qual é a solução a solução é caminhar pelos instrumentos usando os instrumentos que nós temos visto na literatura de orçamento e que vem sendo adotado por alguns países as chamadas spending reviews revisões periódicas do gasto público e um plano fiscal de médio prazo isso ajudaria a ir modificando aos poucos esse forçamento revisando gastos que são ineficientes que não estão atingindo o seu objetivo claro que para concluir isso tem que ter avaliação técnica econométrica independente feita inclusive com participação da academia de preferência para que se possa tomar decisão no sentido de ir reduzindo as despesas e de outro lado o lado da receita tem um componente que precisa ser muito bem cuidado que é o chamado gasto tributário são as renúncias de receitas derivadas de medidas de desoneração fiscal isenções regimes especiais que representam hoje cerca de 4% do PIB isso precisa ser revisto também avaliado para que haja espaço para melhorar o resultado fiscal e a dívida e também para novos gastos cujas demandas por eles vão crescer nos próximos anos é o caso da saúde o país está ficando mais velho nós vamos ter toda essa consequência das pessoas que foram infectadas pela covid e que vão ter sequelas e o país está ficando mais idoso então o gasto com saúde vai precisar se tornar mais eficiente e provavelmente vai precisar aumentar então como é que você equaciona todo esse sistema com vistas a abrir espaço orçamentário para gastos de boa qualidade e também para melhorar a situação fiscal e atingir novamente as condições de equilíbrio da dívida você vai ter que mexer na despesa e na receita então quanto menos você conseguir mexer na despesa mais o ajuste vai recair sobre o lado da arrecadação para um país que já tem uma carga tributária relativamente alta como nós temos de cerca de 32 a 33% do PIB mas que ainda tem um sistema tributário bastante regressivo então é possível talvez ter alguns ganhos arrecadatórios com o sistema tributário sendo tornado mais progressivo são discussões complexas agora o essencial é ter um plano de voo para onde nós queremos ir nos próximos 4 ou 5 anos e executar esse plano com medidas concretas já imaginou uma cidade sem orçamento público show me the money show me the money show me the money muito obrigado pela resposta Felipe bom o Brasil nunca cresceu tão pouco quanto na década passada de 1980 para cá o PIB per capita brasileiro melhorou em 24% ao passo que o Chile melhorou em 160% olhando para a frente a composição do crescimento potencial está muito mais associada a capital e trabalho do que a um crescimento na produtividade total dos fatores quais são os papéis da dívida pública e da política fiscal dentro desse contexto e como se é que é possível usar o fiscal em favor do crescimento tem um trabalho importante do IBRI Instituto Brasileiro de Economia da FGV Fundação Getúlio Vargas do Fernando Veloso e coautores que mostra que a produtividade do trabalho de fato está numa situação bastante ruim houve uma deterioração importante nessa matéria tem a ver com mudanças na jornada de trabalho que provavelmente não vão ser revertidas a questão do bônus demográfico que impulsionava a população em idade de trabalhar e agora isso já não é mais uma realidade nossa então vai ser mais difícil crescer nesse contexto o que nós vamos precisar só tem dois jeitos de crescer aumentar as nossas exportações líquidas e aumentar investimentos para fazer isso o papel do Estado é importante você tem que ter o uso adequado com transparência de políticas a cargo do BNDES subsídios mas só isso não resolve nós vamos precisar ter condições macroeconômicas favoráveis ao investimento que basicamente é um juro permanentemente mais baixo só que isso só vai acontecer se nós fizermos a lição de casa no campo fiscal veja que a redução enorme de juros que aconteceu de 2016 para cá já começou a ser revertida em razão da ameaça inflacionária ainda que produzida por razões ligadas à taxa de câmbio e ao preço médio das commodities essas duas coisas se combinaram como é raro acontecer normalmente quando o câmbio sobe você tem uma queda das commodities e vice-versa dessa vez as duas coisas aconteceram juntas pressionando a inflação como é que você faz para ter isso para poder ter juros mais baixos permanentemente tem que ter uma responsabilidade fiscal permanente isso não significa que tem que cortar gastos como se não houvesse amanhã você tem que ter medidas que sinalizem para o mercado para os agentes econômicos para o resto do mundo que você é capaz de sustentar os gastos do Estado os gastos públicos a dívida pública e como é que isso é feito desde já no presente se você sinalizar que vai tomar determinadas ações isso afeta a precificação do risco embutido na dívida pública e portanto ajuda o Estado a se financiar então melhorar a situação fiscal é fundamental para que os juros sejam mais baixos permanentemente e para que a gente possa estimular de uma vez por todas um aumento expressivo de investimentos de boa qualidade o investimento público precisa voltar a ter também uma participação maior nós tivemos uma queda brutal dos investimentos quando comparado todo o setor público né nas últimas décadas isso é um processo que já se estende há muito tempo considerando a depreciação dos investimentos também essa queda fica ainda mais brutal como mostrou um cálculo recente do observatório da política fiscal também do híbrida FGV e isso revertendo parte desse processo a gente consegue estimular também o investimento privado porque mesmo o mais liberal dos economistas vai dizer que onde existe externalidade positiva o Estado pode entrar com subsídio então o BNDES pode entrar e deve entrar em projetos que tenham externalidade positiva elevada projetos de infraestrutura isso tem que ser bem feito a política dos chamados campeões nacionais lá atrás não deu certo e custou muito caro ao Tesouro então a gente precisa fazer uma rodada de repensar tudo o que nós fizemos nos últimos 20 anos e formular um novo plano para reconstruir a economia brasileira nos próximos anos não vai ser trivial a questão fiscal é a base de tudo isso porque é ela que vai originar preços macroeconômicos adequados ao crescimento econômico e do lado disso a agenda da produtividade e a agenda da produtividade como você mesmo falou na pergunta João ela é bastante difícil você precisa ter investimento de boa qualidade em educação melhorar a eficiência desses gastos em educação cuidar da infraestrutura melhorar o ambiente de negócios o relatório do InBusiness que a gente pode traduzir como facilidade para fazer negócios do Banco Mundial desse ano na questão tributária por exemplo mostra que no quesito pagamento de impostos o Brasil é quase lanterninha de 190 países nós estamos na posição 184 só tem seis países incluídos nesses países a Venezuela em que é mais difícil pagar imposto do que no caso do Brasil em que essa cunha tributária não só pelo tamanho mas pela dificuldade pelo custo de compliance de cumprir com as obrigações tributárias faz com que a gente tenha essa posição ruim em média segundo esse mesmo relatório as empresas gastam 1.500 horas por ano para pagar os impostos para cumprir com as suas obrigações tributárias então são várias frentes de ataque para resolver o problema do crescimento para que a gente volte a crescer com distribuição de renda avaliação do gasto público melhorar a qualidade do gasto mas também ampliar o esforço fiscal vai ser um conjunto de medidas fundamental a meu ver já imaginou uma cidade sem orçamento público show me the money show me the money show me the money olha Felipe isso aqui é bem direta é a lei de responsabilidade fiscal ou teto de gasto qual é mais importante e por que a lei de responsabilidade fiscal sem dúvida é a mais importante se ela tivesse sendo observada a risca nós não estaríamos na situação em que estamos hoje nem teríamos passado pela chamada contabilidade criativa de 2008 a 2014 teríamos uma situação muito melhor do ponto de vista da responsabilidade fiscal é óbvio que é uma lei complexa moderna foi inspirada em outros países houve a participação de especialistas como a Tereza Terminacian nos anos 2000 o então ministro da fazenda Pedro Malan negociou diretamente com o fundo monetário na época nós tínhamos uma dívida externa importante a adoção de metas de resultado primário então a LRF coroou uma série de medidas que já vinham acontecendo e ela também produziu um efeito importante sobre estados e municípios a renegociação da dívida nos anos 90 em 1997 com a lei 9496 ela foi também de certa forma consolidada cristalizada por mecanismos de controle de ajuste na LRF o problema é que ela foi bastante distorcida do ponto de vista prático pela atuação dos órgãos de controle em nível local as interpretações equivocadas a respeito da contabilização de despesas de pessoal por exemplo e a esse respeito tem a tese de doutoramento da Selene Pérez Nunes pela UNB de 2019 salvo engano que relata todas essas medidas que foram sendo tomadas e como elas distorceram o espírito da responsabilidade fiscal o teto de gastos é também importante é uma regra que vai permitir ou que permitiu já trazer essa noção do controle do crescimento da despesa para dentro da formulação de políticas públicas e em particular da política fiscal mas é possível que ela tenha que ser adaptada a gente está vendo que esse bypass que vem tentado vem sendo tentado já há algum tempo a não contabilização de despesas tentou-se vale dizer no âmbito da PEC emergencial retirar o Bolsa Família do teto não se conseguiu fazer isso mas está sempre presente esse contorno ao teto principalmente agora que ele se tornou binding ele se tornou uma restrição efetiva então regras fiscais não bastam nós já temos regras fiscais suficientes só que elas precisam ser harmonizadas e nós precisamos ter claro que o Brasil é pródigo em criar regras legislações mas não é tão pródigo em cumprir então precisa ver aquilo que o ex-ministro Maílson da Nóbrega colocou no prefácio do livro que eu publiquei ano passado junto com o economista Josué Pelegrini é uma coletânea contas públicas no Brasil pela editora Saraiva o ex-ministro Maílson escreveu no prefácio que é preciso que a responsabilidade fiscal seja introjetada nas elites do país políticas burocráticas setor privado então esse espírito da responsabilidade fiscal ainda não é algo que faz parte do nosso pensamento coletivo e de como isso é fundamental para o país ter prosperidade crescimento econômico com responsabilidade sem gerar inflação nós crescemos muito o PIB per capita até os anos 80 cresceu de maneira absurda se a gente pegar dos anos 1930 até o ano de 1980 nós crescemos em média PIB per capita quase 4% ao ano e depois nos períodos seguintes isso foi fortemente desacelerado se a gente pegar de 1980 até 2020 foi um crescimento médio de 0,6 então de 4 nós passamos para 0,6 e dentro desse período mais recente se nós pegarmos apenas de 2011 a 2020 houve uma queda média anual de 0,6% ao ano no PIB per capita então isso precisa ser revertido porque o período que nós tivemos o chamado milagre econômico crescimento foi também período de desigualdade crescente não é o que a sociedade deseja nós precisamos ter estabilização monetária que o plano real conquistou e trouxe isso para o país mas precisamos ter também crescimento e distribuição de renda essas três coisas são igualmente importantes é preciso ter crescimento inclusivo já imaginou uma cidade sem orçamento público embora a gente nem sempre veja dessa maneira o estado somos nós e quando ele se endivida somos nós que repartimos a conta o toque de dívida é dividido pelo total de brasileiros é assim como é feita a conta pois bem tem um paper espetacular do FMI se não me engano chamado public debt and growth com o perdão do péssimo inglês que é dívida pública e crescimento estabelece-se ali uma relação entre uma coisa e outra e fica demonstrado que quanto maior a dívida menor o crescimento isso acontece em primeiro lugar por causa da taxa de juros de longo prazo que imbica para cima em caso de aumento de dívida segundo lugar pela propensão do governo a criar taxas e contribuições deslocadas das melhores práticas internacionais do aumento da inflação para o longo prazo e em quarto lugar pela restrição fiscal política de estímulo no daqui para frente é queria perguntar ao senhor há inflação à frente e em segundo lugar há chance de daqui a algum tempo o governo tentar emplacar uma nova CPMF por exemplo pois é de fato o problema da dívida é central nós não temos condições macro uma taxa natural de juros que seja tão baixa como em países desenvolvidos então a defesa de ampliar a questão da expansão fiscal de promover políticas expansionistas com mais endividamento ou com emissão de moeda elas são muito preocupantes sobretudo no caso brasileiro em que a taxa real de juros e o crescimento na maior parte do tempo sempre estiveram desbalanceadas então é custoso fazer dívida agora dívida é uma coisa boa eu costumo dizer se ela for bem feita e se o país for confiável então qual é o grande desafio é você conseguir controlar esse crescimento da dívida nós estamos com um nível que vai para 92,7% do PIB pelas nossas projeções para esse ano e pode ser um pouco menor ou não dependendo do PIB nominal que afeta o indicador pelo denominador mas é um nível muito alto e muito acima da média dos países emergentes então de fato há um desafio nessa matéria nós precisamos ter crescimento econômico e precisamos reduzir os vetores que afetam o denominador desse indicador dívida PIB sobretudo mudando receita e mudando despesa agora se a escolha for por não fazer ajuste fiscal pelo lado do gasto e concentrar tudo do lado da receita isso pode ser bastante prejudicial ao crescimento que você aumenta a cunha tributária gera mais peso morto desestimula a atividade então é preciso combinar todas essas medidas não dá para simplesmente cruzar os braços e continuar resolvendo todos os problemas com mais endividamento nós vamos ter que tomar medidas do lado da despesa e acho que teremos que tomar também do lado das receitas a CPMF é uma ideia péssima ela não existe em lugar nenhum do mundo foi adotada no Brasil em um certo momento gerou bastante arrecadação mas ela é um imposto ineficiente é um imposto regressivo desestimula a intermediação financeira formal então estimula a informalidade não é o caminho o melhor caminho para a gente adotar o que precisa de uma reforma tributária que reduza o peso que eu mostrei na pergunta anterior na resposta anterior identificado do ponto de vista da facilidade de se fazer negócios o sistema tributário como ele é hoje principalmente o ICMS que é uma junção de muitas normas editadas diariamente por todos os estados porque é um imposto estadual gera guerra fiscal gera ineficiência alocativa em razão dos incentivos tributários que são concedidos resolver esse problema e como consequência é possível que a gente tenha ganhos arrecadatórios e acho também que nós precisamos avançar em aumentar a progressividade do sistema discutir o nosso imposto de renda a sério pensar em medidas que possam ter ganhos arrecadatórios mas que preservem de outro lado a questão do estímulo a atividade empresarial que é no fundo aquilo que vai gerar empregos e renda economia é sempre um problema de otimização otimização sujeito a restrições não existe uma bala de prata a gente precisa combinar o conhecimento da experiência histórica que o país teve também a experiência internacional para não cometer os mesmos erros e formular um plano coeso de saída dessa crise que vai ter que passar por medidas duras é verdade mas que também vai poder permitir o país voltar a crescer nós temos condições de fazer isso nós estamos distantes da fronteira tecnológica então é mais fácil crescer sobre esse aspecto nós não precisamos inovar para deslocar a fronteira a fronteira de possibilidades de produção nós podemos fazer muito do que outros países fazem copiando o que outros países fazem desde que a gente tenha competitividade para fazer isso então a resposta para a sua pergunta é que não existe uma solução única uma bala de prato nós vamos ter que combinar várias ações e evitar tomar medidas que a gente já sabe que são equivocadas e que pioram a situação como é o caso da CPMF que você citou Felipe muito obrigado por ter aceitado o nosso convite muito obrigado por ter participado foi uma honra estar aqui contigo foi uma verdadeira aula e bom esses minutinhos finais se vocês quiserem deixar algum recado para os ouvintes enfim esse é o momento para isso então primeiro chamar o Felipe não eu só quero agradecer parabenizar vocês pela iniciativa vocês são alunos estudantes de economia eu acho que é fundamental a gente promover o debate e desde sempre entender que nós estamos vivendo uma conjuntura política bastante complicada e que vai requerer a participação de todos para a gente pensar o futuro como a gente vai reconstruir o país depois de todo esse período complicado da vida nacional e não vai ser trivial é importante que a gente tenha essa motivação essa esperança de que dias melhores virão e parabenizar mais uma vez Rafael e João pela iniciativa acho que é bastante relevante um prazer estar aqui com você Rafael um grande abraço foi um prazer falar com o senhor bom é isso pessoal muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo podcast tchau